Amigos do portal JC24 horas, bom dia. Manhã do dia 25 de julho, 10 horas 39 minutos. Nós tivemos hoje cedo no quartel do terceiro BPM, que nós fazemos diariamente. E de lá tivemos a informação de que houve uma moto reparada. E falamos também de uma moto, nós usamos inclusive o termo furtada, mas na verdade ela foi roubada, foi tomada de assalto, o proprietário dela e vítima, que andava no momento, é o Joatã Oliveira, e vai nos falar como foi que aconteceu. Bom dia, Joatã. Bom dia. Como foi esse problema aí, meu amigo? Que andou o bandido levando sua moto? Eu tinha ido no município com meu namorado, aí eu retorno para casa, com o Júlio Guimarães da lei, perto do posto de São Cristóvão, eu passei por um indivíduo, com a polsa atrás, para todo um trabalhador mesmo, um do serviço, o roto de mais dois e meia. Aí quando eu passei por ele, que parei para a BPM, para aguardar os carros que passaram, para poder ir na casa, aí eu divido o papai na minha frente, mostrando a arma, anunciou o Volvo, né? A bolsa é a sua ou da namorada? A bolsa é a sua ou da namorada? A bolsa é a minha, o papai é a dela. Sim. Aí ele... saiu, faz a mesma olhando para trás. Dizendo para você não olhar para trás. Aí? Dizendo para você não olhar para trás. Não, ele saiu na moto, né? Eu fiquei de frente. Sim. Aí quando chegou mais um pouco na frente, ele parou um pouco, querendo retornar, então nós fomos para o posto, uma questão. Ou, para o batalhão, né? Eu sei. Aí ligamos para o batalhão. Você já fez o boletim de ocorrência? Já fiz o boletim de ocorrência. Eu disse que tanto no atribil, como no batalhão. Você lembra das características desse elemento? É o posto mesmo. Fado. Certo. Então, o momento é... É muito complicado para você memorizar, né? Certo. Pois, Jotampas, obrigado aí pelas informações. Nós vamos já postar a matéria, inclusive uma fotografia da moto, que nós temos, nós vamos divulgar também. e pedir aos amigos aí que compartilhem para ver se a gente localiza o mais breve possível essa moto aí do Jotampas Oliveira, que foi tomada de assalto na noite de ontem. Está ok, Jotampas? Ok, Jotampas. Obrigado, meu amigo. Nada, meu amigo. Estamos azotos aqui. Bom dia para você. Que Deus abençoe. Livre de estação desse tipo, né? É verdade. Pois está, pessoal. É o bem mais precioso está preservado, né? É verdade. Pois está aqui, então. Pois está. Boa sorte, Jotampas. Obrigado aí. Então está aí, pessoal. Nós estamos aqui com o nosso amigo Jotampas, que foi presidente de assalto. Vamos já publicar a matéria e pedir a vocês que compartilhem tanto a nossa matéria, lá tem o espaço para você comentar, para compartilhar, no Facebook e outras redes sociais, como também o vídeo no YouTube, né? Quanto mais pessoas tomaram conhecimento desse problema, mais fácil será de não acasar. O Ricardo Rodrigues está dizendo aqui que, infelizmente, isso tudo acontecendo aqui com o Ariano e simplesmente por causa da impunidade nessas audiências de custódia que ele usa o termo aqui, né? É uma merda. Onde não se aplica a real punição com rigor nesses ladrões safados. Palavra do Ricardo Rodrigues. Ramon da Oliveira está cumprimentando a gente. Muito obrigado. Vamos encerrar aqui. 4 minutos e 45 minutos de vídeo para o vídeo ficar curtinho, fácil de ser compartilhado no YouTube e muita gente tomar conhecimento desse problema e ajudar na localização do veículo de nossa Mijuatã. Encerrando aqui, Portal JC, 24 horas com você. E aí tem mengatório